Eita aí galerinha, belezinha? Brazuca e Nuek pra você, se liga só no tiozinho lá, é isso aí, aí a nossa academia já era, eu vim aqui relatar pra você, infelizmente aí detonaram aí a nossa academia, quer dizer, foi retirada aí, né, porque uma pessoa sofreu um acidente aí, algum tempo atrás, então eles retiraram tudo daí, retiraram todos os equipamentos, tinham os pneus, os pneus, né, que a gente fez aí os exercícios, retiraram tudo daqui, o guindaste lá, guindastezão, a galera comendo lá em cima, mas academia que era um ponto aqui de referência, que era uma academia do lado de fora aqui e tal, que pertence ao Sky Dubai, que é aquele lugar lá embaixo lá, onde o pessoal salta de paraquedas, já não existe mais, retiraram tudo daqui, retiraram todos os aparelhos, tudo aí, toda a cobertura que tinha legalzinha daí, então já era, já era a nossa, a nossa academia e eu acho que também até o concreto vão retirar daí também, porque, vou falar a verdade pra você, a luz já não acende mais, né, porque eu vejo a noite esse lugar aqui lá de casa, eu consigo ver aqui, infelizmente já, já não existe mais, já era a nossa academia, então aqui como eu mostrei no outro vídeo, que era maneirão pra você vir fazer exercício, principalmente nessa hora, que tem bastante barco e tal, sexta-feira, tem essa paisagem aí bacana dos prédios aqui, e aí, felizmente, acabou, acabou que era doce, tinha até os pesos, a galera que tinha os pesos aqui, retiraram todos os pesos que tinham aí, né, o pessoal tinha um peso aí, tinha os sacos de, como é que fala, aqueles sacos de boxes que tinham aí, tiraram também, que eles estavam todos lá embaixo lá, retiraram todos também, cortaram todas as coberturas, e tem uma fita, né, também tem uma fita isolando aqui, esta área aí pra ninguém, pra ninguém vir aí, infelizmente, nossa academia aqui, já era, infelizmente, um lugar maneiro, que tinha pra gente vir treinar, tem um outro lugarzinho, não é igual a esse, tem um outro lugarzinho, que é mais ou menos, não é tão bacana quanto esse, até o tapete, que tinha um tapete verde aqui, ó, que era o lugar do boxe, retiraram daí. Então ficou o relato, da nossa academia externa, que foi eliminada, aí ó, como eu falei pra vocês, esse lugar aqui é sempre maneirinho, pra você ver aí a galera nos barcos e tal, a galera aí, os barcos saindo, né, a Marina fica desse lado aqui, se você viu o primeiro vídeo, você viu aí que a Marina fica desse lado, então, e essa hora, sexta-feira hoje, está saindo os barcos aí, esse barco aqui, ele tem uma, uma apresentação de um cara que fica dançando embaixo, eu tava com umas luzes, bem bacana esse barco aí, o tiozão não tá dançando, mas ele dança aí, com uma luz e tal, fica bem bonito a noite. É isso aí, falou galera? Então, se você vir por aqui, por Dubai, e buscar uma academia externa, fica aqui, indo reto lá na Marina, tem um lugarzinho lá, onde tem umas barras e tal, mas não é a mesma coisa, você encontra lá do lado de um parquinho, se você assistir aquele meu vídeo, onde eu ando de bike, eu paro bem na frente e tudo. Falou? Fico por aqui, nossa academia, infelizmente, já era.